Fala galera, aqui é Sérgio da GESPODE. Pessoal, acabamos de dar o polimento na joia. Olha que top! Parece que a joia está nova, parece que acabou saindo da fábrica, linda e maravilhosa. Pessoal, a gente também lavou essa corrente, certo? Que é uma corrente banhada a ouro, moeda antiga banhada a ouro. Que ela está um pouco mais dourada que ela, pessoal, certo? Dourada por causa do banho de ouro, certo? É só para você não, o banho dela já caiu. Então, só é recomendado você fazer o polimento quando a sua joia caiu o banho, certo? Olha como é que está aparecendo no espelho. Tem um segredinho aí, pessoal, que a gente também elaborou, que é fazer a lavagem dela com escova de dente. Só com detergente para tirar esse resíduo de dentro. Eu vou fazer esse procedimento e dar outro polimento para vocês verem. Gente, a gente fez a lavagem, certo? A lavagem da... para tirar o resíduo que fica aqui dentro, entre os zeros, certo? Para não ficar aquela coisa um pouco preta. O segredo, pessoal, é usar a mesma flanela que a gente poliu ela, certo? E vem aqui de novo, certo? Pode usar a mesma flanela. Aí você faz esse procedimento aqui, olha. Você deixa ela mais top ainda, fica brilhando aí igual o ouro, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, olha. Top! Isso aqui, pessoal, é o procedimento com polidor que a gente está lançando aí no mercado para tirar todas as falhas que tem na sua joia de maranteiga.